Léo Matos chegando com o Paier, enfim chegaram em São Januário. Saindo aí do carro, Dimitri Paier, esposa dele, né, agora, nesse momento, Paier também saindo. Descendo aqui a rampa, junto com a Sara, Paier, boa sorte, Paier. Seu, sua esposa, Paier entrando na sala de imprensa, aqui na sala de imprensa, chegou. Homem chegou, na sua tela, cumprimento aí o Brax, cumprimento a Lúcio Barbosa, nesse momento, vai começar a entrevista coletiva. No dia de ontem, eu pude saber um pouquinho da história de Roberto Dinamite, saber que é absolutamente climática e mítica essa camisa número 10. Você pode ter certeza que eu darei tudo de mim, com muita garra. Assinando a camisa aí dos sócios, né, torcedores do Vasco. Bem-vindo, Paier. Não, mas eu já fiz bastante. Ainda assinando a camisa todos? Ah, não, isso aí não, mano. Bem-vindo. Bem-vindo, Paier. Vai mudar a buzaca! PASCO! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tive essa área aqui, reservada também, muito legal Para alguns convidados Tem também aqui, prepararam aqui Umas credenciais, a história do Vasco Foi dado, foi entregue Essa revistinha Para Dimitri Paer, para conhecimento Também da história Do Vasco, aqui onde ele vai Sentar daqui a pouco, vai estar aqui Nessa sala Muito legal Dimitri Paer 10 O novo camisa 10 Ele que fez história Com a camisa do Olympique de Marseille Jogou Também na Inglaterra No West Ham Quis voltar para o Olympique de Marseille Onde ele é ídolo Ídolo, ídolo, ídolo E veio para o Vasco voltar a ser amado E foi recepcionado Por mais de 5 mil pessoas Ali no Galeão A gente estava lá presente Vocês participaram com a gente Torcida do Vasco É a torcida mais engajada Do Brasil E eu vou mostrar um pouco Para vocês também Da revista Daqui a pouco Essa é a camisa Que ele vai vestir Camisa 10 Dimitri Paer Muito lindo Tudo muito bonito Para o recebimento Dessa estrela E futuro ídolo Eu falo futuro Porque ele vai jogar Com a camisa 10 Vai completar Os seus jogos Já caiu na graça Da torcida Não tem jeito Você vê a repercussão Tamanho desse jogador Paulo Brax falou Vai chegar um jogador enorme E a gente consegue Observar isso aqui Na apresentação Do Dimitri Paer Onde toda a imprensa Toda a galera da imprensa Nacional e internacional Aqui Em São Januário Para receber O novo camisa 10 Testes sendo feitos Tradutor Vasco Chamou um tradutor Para que os jornalistas Possam fazer perguntas Em português E assim ele entenda Para ficar bem tranquilo Para a torcida Do Vasco Salão de Beneméritos Do Vasco Daqui a pouco Dimitri Paer Vai estar aqui Vocês podem ver Aqui a história Do Vasco Roberto Dinamite Boca Leon PSG Nenê Camisa 10 Relações Entre França E Brasil Isso é muito importante Falar Porque O Nenê Foi ídolo Do PSG E também ídolo Do Vasco Juninho Ídolo do Leão E ídolo também Do Vasco E agora Dimitri Paer Ídolo do Marcelia E tudo indica Que também Será Ídolo aqui No Vasco Já é amado Aqui no Vasco Já é amado Pelos torcedores Que já Fizeram música Paer 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 Já dizem que ele é melhor Aqui a Rascaeta Ontem ele esteve Em São Januário Fez fotos Galera Estou com esses dois pesos aqui Daniel Fotógrafo do Vasco Lucas Pedrosa Só mandar um alô Para a galera Um alô para a galera Parabéns pelo trabalho Valeu galera Muito abraço Valeu Tamo junto Só sai